Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicred. É meus amigos, chegou a vez do Cicred, mas agora o fim da conta corrente Cicred, cartão Black do Cicred sendo encerrada. Na verdade, encerrado. Eu encerrei a conta com o Cicred Mastercard Black e eu vou explicar para vocês tudo sobre o cartão e por que eu encerrei agora. Nesse vídeo é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, quando eu me mudei para Sorocaba, eu abri uma conta corrente. Lá em Sorocaba, hoje eu moro em São Paulo, eu abri uma conta corrente em Sorocaba referente à facilidade de você morar numa cidade e ter um cartão, uma conta corrente, no caso do Cicred. Eu queria, na verdade, só o cartão, como é impossível você ter só o cartão sem ter a conta corrente, então eu abri a conta corrente do Cicred. Mas eu nunca movimentei a conta. Eu tinha a conta com a cota capital parada lá, literalmente, mas sem grandes movimentações, a não ser o pagamento que eu fazia do cartão, tá? Somente cartão Black e cheque especial. Como eu tinha a conta, se eu não me engano, há um ano e quatro meses e eu vim para São Paulo, Então, o que aconteceu? Eu preferi encerrar a conta, pois eu não estava mais usando o cartão, tampouco, a conta corrente do Cicred. Bem, e por que do encerramento você não continuou, já que é um cartão que tem grandes benefícios? Eu vou explicar para vocês. O cartão Black do Cicred, ele pontua dois pontos a cada dólar gasto, né? Ele tem validade dos pontos de 24 meses e você pode transferir os pontos para os parceiros do Cicred. Sempre múltiplos de 10 mil, ou seja, você quer transferir pontos para Latam, para Azul, para Smiles? Você pode, desde que tenha múltiplos de 10. Se você tem 15 mil pontos, você só pode transferir 10. Dificultando você participar de uma promoção boa para dobrar a pontuação, pois eles só fazem a transferência com múltiplos de 10 mil. Fazendo isso, então, acaba que você não tem tanta energia com esse programa de fidelidade do Cicred, porque ele bloqueia você a transferir todos os seus pontos para os parceiros. Bem, esse é um dos pontos negativos do cartão. Outro ponto negativo dele, que eu enxergo, é o spread que é de 1% em comparação aos seus colegas, né? Cicobi, Cressol, Uniprime, Unicred, que tem aí spread zero, né? O outro ponto que eu vejo negativo aqui é a pontuação dele, que é inferior, é 2 pontos contra 2.2 dos seus concorrentes de cooperativas, a 2.5. Então, ele tem a pior pontuação de uma cooperativa para um cartão supremo, que é o Cicred Black, tá? A anuidade não é cara, é R$ 700, tá? Então, praticamente em todas as cooperativas, você vai pagar 12 parcelas de R$ 58,33. R$ 700 o total da anuidade deste cartão. Eu achei que é uma anuidade até barata por tudo que ele tem, como, por exemplo, acessos ilimitados, a sala VIP do lounge aqui, o titular, os adicionais e convidados. Ou seja, os convidados não têm limitação, você pode levar quantos você quiser. Se for 10 pessoas, 10 pessoas entram com você ilimitadas vezes nas salas VIP do lounge aqui, além das salas VIP da Mastercard Black 1 e 2 Express, lá em Guarulhos, né? Então, diante do contexto que eu acabei de falar para vocês e mais os benefícios todos da bandeira Mastercard Black, o cartão acaba, de um modo geral, sendo um ótimo cartão perante o que nós temos no mercado hoje. Mas porque só temos três cartões no Brasil que são ilimitados em todos os sentidos de sala VIP. É o Cicred Black, o Cicobi Mastercard Black Merit e o Autos do Banco do Brasil, porque eles são ilimitados titular, adicionais e convidados. Os demais têm limitação de convidados. Ou é 8, ou é 12, ou é 3, ou é 1, né? Ou nenhum, né? E esses três cartões que eu acabei de falar são ilimitados 100% nas salas que ali eles têm parceria, tá? Portanto, eu, como não usava a conta do Cicred e eu não vejo grandes vantagens na cooperativa do Cicred, no caso, em Sorocaba, eu não gastei energias com essa cooperativa, né? Então eu fui, abri a conta, fui aprovado no cartão, meu limite é 40 mil reais nesse cartão, o cheque especial é 10 mil reais. Então, como eu não via muitas energias para com a cooperativa, eu apenas abri uma cota capital de mil reais, e esses mil reais, quando você encerra a conta, como é acima de mil, eles pagam em duas vezes, dependendo da cooperativa, tá? Então eles podem pagar em duas parcelas de, a cada três meses ou a cada seis meses, eles pagam 500, depois mais 500. Eu acho esse modelo de fazer o cancelamento da cota capital um horror. Uma porquê, quando você entra na cooperativa, você não parcela, você é obrigado a pagar o valor total. Então, quando você tem que pagar o valor de mil reais para entrar como sócio, eles deveriam devolver também os mil reais como sócio, ex-sócio. Mas não, pelas regras da cooperativa, existem a possibilidade deles pagarem total ou parcial, de acordo com a cooperativa. Então, no caso, eu vou receber 100%, mas de forma que seja, por exemplo, fracionada, né? Então, duas vezes, dependendo do valor, né? Não entendi muito bem essa parte não, mas seria mais ou menos isso, tá? Ou é duas vezes, três meses, a cada seis meses, ou na próxima assembleia. Mas isso não vai não ganhar o caso, porque eu já dei o encerramento, independente da data que vão pagar ou não, independente da data que vão pagar a cota capital. O interessante é que eu estou encerrando a conta, eu tinha limite, eu tinha crédito, mas eu nunca vi nesse um ano e quatro meses, só para você ter uma ideia, hoje eu estou numa gravação uma atrás da outra, então eu estou tomando um cafezinho com vocês. Cara, eu falo para vocês uma coisa, esse cartão do Cicred, eu já tenho uma outra conta do Cicred em São Paulo, né? Então, assim, essa conta em si, eu nunca recebi uma ligação do gerente para me oferecer algum produto. Eu nunca recebi uma ligação para falar, assim, se eu estou precisando de alguma coisa. Eu nunca recebi uma ligação para me perguntar se a linha de crédito estava bem servida para mim, né? Então, assim, eu me senti nessa cooperativa do Cicred em Sorocaba, uma agência neutra, né? Com o cliente, pelo menos comigo foi assim. Eu perguntei para outros membros que têm conta em Sorocaba aqui, se eles recebem, eles disseram que também não, que é bem assim mesmo, é bem na deles, eles abandonam o cliente mesmo, né? Então, a gente, não que a gente gostaria ou quisesse que o gerente ficasse ligando para oferecer produto, não é isso, né? Mas dá a entender, assim, que é uma agência muito cheia de clientes que os gerentes não dão conta da carteira. Pelo menos é o que a gente sente, né? E falar do Cicred, de modo geral, eu nunca fui fã de trabalhar o Cicred como uma conta principal, nunca fui. Nem Cicred e nem uma outra cooperativa, tá? Deixar claro para vocês, nem Cicred e nem outra cooperativa. Porque eu estou encerrando conta do Cressol, do Unicred, do Cicobi, do Cicred. Então, assim, eu vou ficar com uma ou duas cooperativas no máximo. As demais serão todas canceladas, como também o Cressol, será o próximo vídeo que eu vou explicar para vocês. Mas, de modo geral, quem não tem um cartão de crédito Black, ilimitado à sala VIP, é uma oportunidade para vocês terem um cartão como esse, tá? Então, se você não foi aprovado no Cicobi, que eu daria preferência para o Cicobi e para o Unicred, né? E também para o Uniprime, se você estiver na sua cidade, não tem condições, só tem Cicred, você não estará desguarnecido do cartão. É um cartão bom que não te deixa na mão, tá? Tirando os pontos negativos que eu falei do cartão. E que você não tem também uma outra opção de um cartão bom do Cicred, você pode ter um Platinum e um Black, né? Você pode ter um Visa Platinum e um Mastercard Black. Mas quem é que vai usar um Platinum se tem um Black? Então, não tem vantagem se tem um cartão Platinum e um cartão Black, né? Então, não tem energias para isso. Se fosse um Visa bom e um Master Black, um Visa Infinity bom e um Mastercard Black legal, ok. Mas enquanto não tem, o que nós temos de bom hoje no Cicred é o Mastercard Black, se você tem condições de ter ele, né? A renda que eu consegui esse cartão foi a partir de 15 mil reais aqui em Sorocaba, tá? 15 mil de renda para ter esse cartão Black. Eu não tive que comprar seguro, consórcio, financiamento, nada disso. Eu mostrei a minha renda, eles aprovaram o Black de cara e me deram o pacote da conta essencial, né? Sem tarifa e me deram o cartão Black, tá? Então, foi isso que eu tinha com o Cicred de Sorocaba, tá? Leandro, você não vai ficar com... ficar triste? Não, não, eu já cancelei, tá cancelado, tá? Literalmente, o cartão está cancelado, a conta já está cancelada. Eu fui pessoalmente encerrar em uma agência aqui em São Paulo onde eles enviaram por malote o Cicred de Sorocaba para o encerramento. E um dos pontos que eu achei... eu fiquei chateado com o Cicred aqui de Sorocaba foi o seguinte, quando eu fui abrir a conta, em um momento foi falado, olha, o senhor mora aqui há pouco tempo, mas se o senhor se mudar, o senhor terá que vir aqui assinar, né? Não foi falado nada, né? Dá as boas-vindas, você entra, é um cooperado e acabou. Eu me mudei de Sorocaba e falei, poxa, o Cressol é digital, Santander sem serra digital. Ou seja, tudo sem serra digital hoje. Será que o Cicred também não é digital? Eu não pensei isso, eu achei que seria, né? Então, o que aconteceu? Eu moro em São Paulo hoje, o Cicred é de Sorocaba, eu liguei, mandei mensagem para a gerente pelo WhatsApp para encerrar a conta e ela mandou eu ir assinar na agência. E foi aí que eu a enfrentei e falei o seguinte, olha, é um absurdo eu ter que me deslocar de São Paulo para assinar um papel. Haja visto que nós temos hoje centenas e milhares de informações que sabem que quem está pedindo o cancelamento sou eu, Leandro. Não é uma segunda pessoa, sou eu. Eu estou colocando meu áudio, eu estou escrevendo pelo WhatsApp, o WhatsApp é meu, não é clonado. Tem e-mail para assinatura, tem sistema digital eletrônico que você manda pelo WhatsApp e eu assino, da mesma forma que eles fazem para vender consórcio, para vender seguro que eles dão um jeitinho para a gente assinar. Só que para encerrar a conta já não é a mesma coisa. Se você falar que quer fazer um consórcio com eles, você escaneia o papel, manda para eles e eles aceitam. Nem precisa ser original, só mandar uma share. Se você fizer um seguro e digitar para ele, digitalizar, está ótimo, eles aceitam. Nem precisa ser original, mas para encerrar uma conta existe essa burocracia. E aí eu falei que eu ia fazer um vídeo sim na live do canal e que eu iria colocar a situação do Cicred me obrigando a ir em uma cidade para gravar. E aí a gerente veio com a informação que eu poderia procurar uma outra agência Cicred aqui em São Paulo que assim que eu chegasse na agência e traz contato com ela que ela falaria com a gerente eu assinaria um papel lá na agência e eles mudaria para o malote para ela. Pronto, resolveu. Não é o melhor dos mundos, mas facilitou eu não ter que ir para Sorocaba. Então já ajudou bastante esse modelo de assinar, colocar no malote e devolver a via original para encerramento. Mas o Cicred está em um modelo arcaico. porque se eles abrem conta hoje no Cicred X digital eles têm sistema hoje para entender que eu quero encerrar uma conta também pelo digital. Mas tudo bem, a conta foi encerrada esse é o modelo o conceito que eu tive com o Cicred e o porquê que eu estou encerrando a conta do Cicred de Sorocaba aqui para que vocês saibam não tem nada a ver com o cartão específico. É baseado nessa minha estrutura que é Sorocaba, São Paulo eu preferi ficar com as agências de São Paulo e não mais de Sorocaba. Por isso eu encerrei a conta e também mesmo que eu estivesse lá em Sorocaba eu estaria encerrando porque como eu falei para vocês eu não estava usando a conta. Então como eu não uso a conta para pagar uma água uma luz, um telefone investimentos eu não usava a conta para nada então pouco que eu ia na agência eu fui uma vez só na agência então não tinha necessidade um ano e quatro meses eu fui uma vez na agência para poder falar e abrir conta mais nada. Então por esse motivo eu estou encerrando a conta do Cicred aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então. Renan Brasil um grande abraço Tiago Monteiro um grande abraço Isaac Francisco um grande abraço Luciana Rodrigues um grande abraço Wagner Bispo um grande abraço para você também. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço e aí um grande abraço e aí um grande abraço